Olá, bem-vindo ao Atec PT! Como vocês sabem, sempre apresento vídeos sobre o mundo das novas tecnologias. Hoje falarei sobre a corrida pela conquista do espaço e a rivalidade que ela gera entre duas grandes potências, Estados Unidos e China, que está prestes a realizar algo incrível à frente dos Estados Unidos, ainda líder no assunto. Quais são os projetos espaciais desses dois gigantes? A China pode realmente se tornar a maior potência mundial do espaço? Aqui vamos nós! Vamos começar! Os Estados Unidos mais uma vez embarcaram em uma corrida para a Lua com o programa Artemis, que começou como o programa Artemis I. Mas contra quem eles estão disputando esta corrida? Quando desenvolveram o programa Apolo, foi contra a União Soviética. Hoje é contra a China. E os Estados Unidos pretendem continuar sendo líderes no setor de conquista do espaço. No entanto, o governo chinês nega estar em uma corrida contra qualquer um. A CNSA, a Agência Espacial Chinesa e a NASA estão mirando o polo sul da Lua para futuras missões tripuladas. Além disso, vários locais de pouso são comuns a ambos os estados, que podem inflamar ainda mais as tensões já existentes. Após uma publicação sobre sua estratégia espacial para o período de 2021 a 2025, a China revelou novos objetivos durante uma coletiva de imprensa realizada em 12 de junho de 2021. Os últimos avanços da China na exploração robótica da Lua e de Marte e os voos tripulados finalmente convenceram os mais críticos do seu incrível poder espacial. É justo dizer que agora está no mesmo nível da Agência Espacial Europeia e da NASA em muitas áreas. Curiosamente, enquanto as relações com os Estados Unidos nunca foram tão tensas e começam a se complicar com a Europa, a China quer legitimar sua influência no exterior. Também quer fortalecer as parcerias existentes com a Agência Espacial Europeia, a ESA, e a Roscosmos, a agência russa, não excluindo ainda a aliança com outras nações no futuro. Esses objetivos foram recentemente reforçados com a assinatura de uma parceria com os russos para se instalarem definitivamente na Lua. Após as missões Chang'e 6 e 7, vem aí a Chang'e 8, que está experimentando a impressão 3D. O objetivo desta missão é a construção de infraestruturas pesadas e o desenvolvimento de unidades ISRU para a exploração e utilização dos recursos lunares, com vista a uma base tripulada prevista para a década de 2030. No domínio da robótica de exploração, a Agência Espacial Chinesa acrescentou novos destinos às metas planejadas. Assim, até 2030, uma missão poderia ser enviada a Júpiter, levando um rover ou um lander para pousar na superfície de uma das quatro luas galileanas de Júpiter, Calisto. Eles também estão considerando uma missão para trazer amostras de um asteroide de cerca de 10 metros de diâmetro, listado como um quase satélite da Terra. O objetivo é coletar amostras de sua superfície e, em seguida, se juntar ao cometa 311P Panstars, no cinturão principal. Este lançamento está previsto entre 2024 e 2026. Reforçada pelo incrível sucesso tecnológico de sua primeira missão à Marte, uma verdadeira falha, a China agendou uma missão para devolver amostras marcianas. O objetivo é trazê-las de volta antes das missões de outros países, planejada, na melhor das hipóteses, para o início da década de 2030. Para conquistar o espaço, a gama de lançadores existentes será ampliada com a adição de um lançador parcial reutilizável e novos, pesados lançadores. A China é bastante discreta quanto a isso e também quanto ao seu projeto de drone espacial. Em relação à estação espacial, a China concluiu sua construção em 3 de novembro deste ano. É uma verdadeira façanha. Com a adição do último módulo, a estrutura da estação fica completa e funcional. Para completar o seu comissionamento, a CNSA ainda terá que enviar outras duas missões. A primeira começou no início de novembro deste ano. Sua finalidade é transportar alimentos e equipamentos para preparar a ida da segunda, que será um passo muito importante para a CNSA. Levará a bordo taikonautas, que substituirão a atual tripulação da estação, marcando oficialmente o início das operações a bordo. A estação deverá operar por cerca de 10 anos, durante os quais será continuamente melhorada. No total, deverá receber até três novos módulos. O mais ambicioso é um telescópio de primeira classe, que se juntará à estação dentro de dois anos. No setor de observação da Terra, posicionamento por satélite e telecomunicações espaciais, a China vai consolidar as suas capacidades de forma a garantir a sua autonomia e menor dependência de dados estrangeiros. Ela também deseja adquirir uma constelação de aproximadamente 13 mil satélites destinados a fornecer acesso à internet. A China também anunciou que está desenvolvendo sua política de investimentos em infraestrutura espacial, pesquisa e desenvolvimento para estimular a inovação e, assim, apoiar o desenvolvimento econômico e social do país. O principal aspecto da rivalidade com os Estados Unidos diz respeito à militarização do espaço. Na verdade, até agora, os estadunidenses eram os líderes incontestáveis neste campo. A inteligência estrangeira dos Estados Unidos vê esse aspecto do programa espacial chinês como uma das principais preocupações de segurança de seu país. A China, ao contrário dos Estados Unidos, não separa suas atividades militares de suas atividades civis ou comerciais. E ela não fala sobre esse assunto. Para entender os temores dos Estados Unidos, é preciso estar ciente de que se um país é capaz de desenvolver um satélite que realiza operações de encontro e proximidade para remoção de destroços ou reabastecimento. Essa mesma capacidade tecnológica pode ser utilizada para atacar um satélite, degradar sua órbita ou simplesmente se aproximar o suficiente para dar uma olhada. A militarização do espaço é cada vez mais palpável. O Tratado do Espaço Sideral prevê a proibição de armas de destruição em massa na órbita da Terra. Porém, não proíbe totalmente o uso de outras armas, como lasers, mísseis anti-satélite, etc. Percebida como uma potência ofensiva, a China produziria tecnologias capazes de colocar em riscos ativos espaciais estadunidenses. Em 11 de janeiro de 2017, a China destruiu um de seus próprios satélites meteorológicos com um míssel Dongfeng-21. Isso parece dar razão às preocupações dos Estados Unidos sobre a ameaça espacial representada pela China. Esta demonstração da vulnerabilidade dos Estados Unidos não deve nos fazer esquecer que a China continua muito atrás dos Estados Unidos. O equilíbrio de poder entre Washington e Pequim ainda é amplamente a favor dos Estados Unidos. E isso não é tudo. A China está desenvolvendo vários projetos de constelação de satélites de órbita baixa. O objetivo, como para Jeff Bezos com a Blue Orange ou Elon Musk com a Starlink, é estender a cobertura global da internet. Parece óbvio que a conquista do espaço faz parte do sonho do grande renascimento da nação chinesa. A China tem a pretensão de ser até 2049, ou mesmo antes, a grande potência tecnológica mundial. Mas seria possível um acordo entre os dois estados? O impacto que o programa espacial da China pode ter nas metas de exploração espacial dos Estados Unidos ainda é incerto. Apesar disso, muitos especialistas acreditam que é a hora dos Estados Unidos buscarem um terreno comum. No momento, tal colaboração parece impossível, principalmente sob a emenda OFF, que proíbe a NASA de usar fundos federais para se envolver em cooperação bilateral com o governo chinês. Mas essas regras devem ser relaxadas. John Logsdon, da Elliott School of International Affairs, da George Washington University, diz que é mais do que necessário. Como explica o pesquisador, os Estados Unidos devem começar alavancando os canais diplomáticos e científicos para uma possível colaboração do espaço. Tal acordo entre os dois países inimigos não seria o primeiro da história. A enorme ameaça representada pelo arsenal nuclear dos Estados Unidos e da Rússia colocou essas duas nações em um impasse. Essa tensão permanente os levou a optar pela cooperação em vez da competição. A ISS, construída em conjunto, foi permanentemente ocupada por mais de 20 anos por astronautas e cosmonautas. Este é um exemplo concreto do que pode acontecer com a China. Se você gostou do nosso tópico do dia, não hesite em curtir esse vídeo. Para assistir outros vídeos semelhantes, se inscreva no canal. E, acima de tudo, deixe-nos sugestões para os nossos próximos tópicos. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo. Até breve no Atec PT!